Você conhece algum amigo que gosta de botar pilha? Sabe quando tá aquela confusão, tem aquela galera do deixa disso e aquela galera Ô, você não pode levar desaforo, cara! Você não vai fazer nada, tem que reagir, tem que fazer alguma coisa. Relaxa, amigo. Você não pode agir dessa forma. Jesus nos ensinou em Mateus 5, verso 9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é um pacificador? Você de fato é um filho de Deus? A palavra no grego pacificador passa essa ideia da aquele que faz a paz. A Bíblia nos ensina no que depender de vós tem de paz com todas as pessoas. Paz é fruto do Espírito. E a paz que Jesus dá, ninguém pode dar. Quero convidar você a sentir a paz que o Senhor coloca à sua disposição. Paz não está afeto a lugar, a situação. Paz é quando você tem Jesus no seu coração. Só Ele pode te dar a paz. Paz é quando você tem Jesus no seu coração.